Atenção! E são abertas as inscrições da Companhia Teatral Ronald Rose, dia 12 de março! O que é necessário? Ter idade mínima de 15 anos, ter disponibilidade aos sábados das 9 às 13 horas e preparar uma apresentação de 3 a 5 minutos. Aonde? Na Casa Amarela de Cultura, na rua 15 de novembro, número 509, no centro. Inscrições e informações através do nosso link no Instagram. Venham todos!